Olá pessoal, bom demais dar conta. Hoje vou dar um passeio com vocês pelo pomar na laje do cantinho de casa. Muita gente me pediu, então eu vou dar esse passeio aqui para mostrar como estão as frutíferas aqui do pomar na laje do cantinho de casa. Lembrando que eu fiz a limpeza aí, uma limpeza sanitária em várias plantas aí recentemente, inclusive eu postei uma foto lá na comunidade para mostrar. Então algumas coisinhas vão estar um pouquinho diferentes. Então chega de enrolação, vem comigo, vamos passear. Pézinho de abacaxi que eu já mostrei para vocês aí, está muito bonito mesmo, maravilhoso. Pézinho de pitaia também, daqui a pouco vou precisar fazer uma poda nele, floresceu bastante. Pézinho de jabuticaba pessoal, olha só como é que ele está maravilhoso, maravilhoso. Lotado de flores aí e não para de produzir. Pézinho de nespra que deu aquela produção, fiz a limpeza aí ó, mostrando para vocês o resultado depois da limpeza. Eu tirei as folhas doentes né, doentes que não estavam muito novas mais, estavam feinhas. Pézinho de cajamangã não, já brota florescendo, olha só que coisa linda pessoal, maravilhoso né, maravilhoso. Pézinho aqui pessoal de pitanga preta, olha a quantidade de flores aí ó, depois da poda pessoal, que coisa maravilhosa né. Pézinho de limão siciliano, olha aí para vocês verem que gracinha, está produzindo aqui. Pézinho de limão taiti, eu fiz uma limpeza nele tá, desempeza bem severa nele mesmo, que ele estava precisando, fazia tempo que eu não fazia. Pézinho de figos, realmente não para de produzir, nós figuinhos aqui. Pézinho de manga também, que está precisando fazer limpeza ainda, não fiz limpeza nele. Pézinho de amora, tem alguns frutinhos aí, mas eu fiz a limpeza bem severa nele também, tá. Pézinho de abacate, olha só como é que ele está brotando inteiro pessoal, depois que eu fiz a limpeza. Pézinho de laranja quincã, vocês viram que ele produziu bastante aí, e agora ele já está se renovando. Fiz uma poda nele, bem simples mesmo. Pézinho de goiaba pessoal, goiaba vermelha, para quem é apaixonado com goiaba vermelha aí ó, está cheio de florzinhas. Cheio de florzinhas. Está lindo esse pézinho de goiaba, esse pézinho de goiaba é o xodó aqui de casa também viu. Olha só a quantidade de flores aí. Já está pronto, vai produzir bastante aqui também. Pézinho de pêssego, que está bem bonito também, está pronto para produzir. Mostrar para vocês aqui também, o pézinho de laranja. Está se renovando aí, fiz o tratamento nele. Como vocês puderam ver, eu dei uma voltinha bem rapidinha, bem resumida aí, para mostrar os principais detalhes aí das novidades aqui do Pomar do Cantinho de Casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar, pois isso ajuda bastante o meu trabalho aí. Lembrando que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo toda quarta-feira e todo sábado, naquela partezinha da manhã maravilhosa para você começar seu dia muito bem. Então aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!